Vem meu bem Não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo fui enganado Por esse amor que pensei Seria eterno E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo foi enganado Por esse amor Por esse amor que pensei Seria eterno E só em pensar E só em pensar Que vou acordar e não ter você Sinto que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer O café da manhã O café da manhã Volta Volta A saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta A saudade A saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama O café da manhã 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 Meu desejo, com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café, está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia meu desejo, com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café, está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia meu desejo, com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Volta, a saudade está em todo lugar Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Estou perdendo a razão de viver Não dá mais pra continuar vivendo assim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você, do seu amor Estou perdendo a razão de viver Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a 127 saud Hans Lambert Se nos procurarei Estou perdendo a razão de viver Veja como está, depois de me perder Eu que sempre te amei, você não deu valor Chega de sofrer, você me desprezou Desfez de mim, só eu sei Nas noites de solidão que eu passei Desfez de mim, só eu sei Nas noites de solidão que eu passei Agora é você que chora E todo meu amor implora Não quero mais você Chega de sofrer, não quero mais você Chega de sofrer Poderia ter sido diferente Nosso amor tão envolvente Mas você não entendeu Hoje me pede pra ficar Eu não posso aceitar Já deixei de te amar Desfez de mim, só eu sei Nas noites de solidão que eu passei Desfez de mim, só eu sei Nas noites de solidão que eu passei Agora é você quem chora E todo meu amor implora Não quero mais você Agora é você quem chora E todo meu amor implora Não quero mais você Chega de sofrer Agora é você quem chora E todo meu amor implora Não quero mais você Chega de sofrer Não quero mais você Se inscreva no canal Quindo a luz do nosso amor brilhar Vai ser bom de se viver Quero junto de você estar Na delícia desse amanhecer Eu sei Que você me faz feliz Eu sei O meu coração me diz Que esse amor é verdadeiro Quero que as suas emoções Tragam para mim só alegria E que a luz do seu olhar, amor Veja a minha estrelaria Eu sei Que você me faz feliz Eu sei O meu coração me diz Que esse amor é verdadeiro Quero que as suas emoções Tragam para mim só alegria E que a luz do seu olhar, amor Veja a minha estrela guiar 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 Ela é minha estrela Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Desfaz de mim, do meu amor Não se preocupa e nem dá valor Nunca vi pessoa fria assim Nada importa só você Meu sentimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Desfaz de mim, do meu amor Não se preocupa e nem dá valor Nunca vi pessoa fria assim Nada importa só você Meu sentimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o teu jeito de ser 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 Tudo aquilo que você me disse, tudo aquilo que você me escreveu Eu não merecia nada disso, só sei que doeu Se queria me deixar era só dizer pra mim Mas simplesmente você colocou toda a culpa em mim, não mereço Disse que nunca te amei, te usei, te enganei Que o nosso amor foi tempo perdido pra você Não vou aceitar ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar ser culpado porque só queria ser feliz Tudo aquilo que você me disse, tudo aquilo que você me escreveu Eu não merecia nada disso, só sei que doeu Se queria me deixar era só dizer pra mim Mas simplesmente você colocou toda a culpa em mim, não mereço Disse que nunca te amei, te usei, te enganei Que o nosso amor foi tempo perdido pra você Não vou aceitar ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar ser culpado porque só queria ser feliz Não vou aceitar ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar ser culpado porque só queria ser feliz Não vou aceitar ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar ser culpado porque só queria ser feliz Não vou aceitar ser culpado porque só queria ser culpado por aquilo que eu não fiz Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Venha Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Na sua voz Dizendo assim Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh, uh, uh uh uh, uh, uh Oh, uh uh ah Uh, uh uh ah Uh, uh oh Oh, 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 oh Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê Que é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Em você põe aquele seu vestido Lindo Se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria E o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se você me diz que vai sair Sozinha Eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Ciúme de você Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Me tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Esse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer